Bom dia a todos, o pró-reitor da casa, representando o nosso reitor, o professor Fábio Domingos, o meu colega pró-reitor de expansão, o professor Fábio Bezer, gostaria de dar boas-vindas aos senhores. Liberói dá um passo importantíssimo, como nós vemos nos dias de hoje, grandes instituições que são envolvidas nesse projeto, nessa posição maior. Temos aqui o secretário de Estado de Transportes, nós temos aqui deputados, temos aqui as instituições que são envolvidas e outros segmentos da sociedade, e vemos que em Niterói, a importância de Niterói como centro urbano de desbloquecimento, não só das cidades em todo, mas como também do Rio de Janeiro como senhor. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa dos senhores e chamar a presença do Felipe, que vai fazer o início, que vai fazer o cerimonial nesse dia, e que espero que tenhamos resultados e frutos dessa discussão grande e importante, não só na nossa cidade, mas para o estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhoras. Bom dia a todos, queria primeiramente agradecer a presença dos alunos, de todos os saudades, também dos nossos palestrantes aqui, para essas empresas de debate que vão acontecer ao longo dessa manhã. O grupo Fluminense Multimídia, ele apresenta hoje e amanhã o seminário Caminhos para a Mobilidade Urbana. O objetivo desse encontro é debater e buscar as soluções para desatar o famoso nó que nós encontramos no trânsito das grandes cidades, e principalmente melhorar o deslocamento das pessoas e dar mais visibilidade aos projetos de andamento, dos seus impactos e os seus benefícios. Entre os assuntos que nós vamos discutir, não só hoje, mas também amanhã, vão ser os projetos voltados para o transporte de massa, como o BRT, a integração entre os diferentes meios de transporte, e a implantação do sistema de ciclovias em vários pontos da cidade. Antes de nós darmos início a essa mesa de debate, gostaria só de dar alguns avisos, e referentes também a algumas regras, porque todas as perguntas foram feitas por escrito e encaminhadas à organização do evento que se encontra no auditório. Algumas perguntas, na maioria delas, na verdade, foram feitas por e-mail, até para nós darmos aqui mobilidade ao nosso debate. As perguntas, dependendo do tempo, elas não vão poder ser respondidas aqui. Então, eu peço para que aqueles que tiverem dúvida ou não quiserem fazer suas perguntas, temos pessoas aqui da própria universidade, pessoas que estão credenciadas, vocês podem encaminhar essas perguntas a elas. Caso essas perguntas não sejam feitas aqui, todas elas vão ser respondidas. Nós vamos encaminhar essas perguntas aos nossos convidados, e essas perguntas, com as suas respectivas respostas, vão estar disponíveis no hot site do Jornal Fluminense, que é o www.fluminense.com.br. E tem o hot site do evento também. Informações aos alunos. Os alunos inscritos têm uma lista de presença conforme vocês encontraram, se vocês chegaram aqui, para que vocês ganhem a hora paga. Ao final do evento, vocês vão voltar lá na sala da gastronomia, onde vocês fizeram a inscrição, para a gente dar uma segunda rubricada, para que vocês possam estar ganhando a hora paga. É óbvio que tem que ficar até o final do evento, para que isso aconteça. Eu vou chamar aqui, já para concorrer a nossa primeira mesa, eu gostaria de chamar ele, que é formado em economia pela PUC-Rio, em telejornalismo pela Universidade de Nova York. Ele organizou os Jogos Pan-Americanos de 2007, e coordenou a vitoriosa candidatura do Rio a Sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Em 2012, ele assumiu a Secretaria de Transporte do Rio, onde viabilizou mudanças viárias para os avanços das obras de infraestrutura e de implantação dos novos sistemas de transporte, exemplo do BRT e do BRS. Coordenou o BRT Transcarioca com 39 quilômetros de extensão e a capacidade para mais de 300 mil passageiros por dia. Eu convido aqui à frente, gostaria de uma salva de palmas a todos, o Secretário de Transporte do Estado do Rio, Carlos Osório. Eu também gostaria de convidar aqui à frente, além do Osório, nós temos aqui alguns convidados, são duas mesas de debates. O nosso segundo convidado para essa mesa, eu gostaria de convidar ele, que é mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Paulista, formado em Engenharia Elétrica pela Faculdade de Engenharia de São Paulo, atuou por 16 anos como professor e 2 anos como coordenador dos cursos técnicos e de Engenharia Elétrica da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, além de ter trabalhado por 30 anos na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e Ferrovia Paulista S.A. Barfepasa. Gostaria de convidar aqui e pedir também uma salva de palmas para o diretor da CCR Barcas, Francisco Irine. O nosso terceiro participante da mesa é mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal Fluminense, com área de concentração e pesquisa operacional aplicada ao setor de transporte, especialista em transportes públicos pelo Instituto de Ciência dos Transportes da Universidade de Colônia, da República Federal da Alemanha. É o principal executivo do CETERG, com passagem pela Autoriação 1001, consultor e palestrante. Gostaria de convidar o Tomásso Barbosa. Para mediar essa mesa, gostaria de convidar também o diretor da Universidade Cândido Mente, de Niterói, o Edson Xavier. Para mediar o Edson. Muito bem. Pode sentar, mas antes de nós iniciarmos dessa mesa de debate, gostaria de convidar mais uma vez para fazer o uso da palavra aqui o nosso querido secretário, Carlos Osório. Está bom. Bom, pedindo instruções aqui, por favor. Pedindo instruções aqui ao nosso mestre de cerimônia. Primeiro, eu queria parabenizar a Universidade Cândido Mente, Jornal Fluminense, pela organização desse importante seminário, desse fórum, para que nós possamos discutir os desafios da mobilidade urbana, principalmente aqui na região do leste metropolitano, Niterói, São Gonçalves, Itaboraí, Parincá, enfim, essa região importantíssima da nossa região metropolitana e oportunidade de debater, enfim, de trocar ideias, de discutir sobre o futuro. Olhar o presente, reconhecer o passado, mas principalmente olhar para frente, projetar e trabalhar para o futuro. Eu preparei aqui uma apresentação e o objetivo é, de uma maneira bastante ampla, mostrar o que está sendo planejado e pensado para o leste metropolitano. E depois, estar aqui com os nossos debatedores à disposição de vocês para responder quaisquer perguntas que vocês têm. Então, eu fui instruído que eu devo prosseguir na minha apresentação. É isso, meu diretor? Então, tá bom. E aí, depois, a gente segue e vamos discutir e vamos debater. Bom, como me apresentaram, eu sou o secretário de Estado de Transportes, responsável pela mobilidade urbana no estado do Rio de Janeiro e com um desafio muito grande, em particular, na região metropolitana do Rio. Eu assumi a Secretaria de Transportes, a convite do governador Pezão agora no início do ano, quando o governador assumiu o seu governo, após as eleições, e eu venho para o estado depois de cinco anos na Prefeitura do Rio, trabalhando com o prefeito Eduardo Paes em duas áreas, na área de conservação e serviços públicos, toda operação de manutenção e cuidado com a cidade, e depois na Secretaria Municipal de Transportes, onde eu fui o responsável por fazer os fechamentos no centro do Rio, por viabilizar a implantação das grandes obras de mobilidade que nós enfrentamos hoje, lá do outro lado da Baía de Guanabara. É verdade, fui eu mesmo que assinei a portaria, que fechou a perimetral, derrubamos a perimetral, enfrentamos esse grande desafio. E nós estamos agora, numa nova etapa, nos avizinhando do final das obras, e a gente pode ter certeza de que o caminho escolhido foi o caminho correto. Caminho de regeneração do centro do Rio de Janeiro, um caminho de racionalização da chegada e do acesso ao centro do Rio de Janeiro, um caminho preferencial para o transporte público, mas nós reconhecemos que causou, durante algum tempo, tempo significativo, muitos transtornos, aqueles que se dirigiam ao centro do Rio de Janeiro, e, consequentemente, por irradiação a toda a região metropolitana. Quando eu fui secretário municipal de transportes, eu percebi de maneira muito clara que não é possível você pensar uma solução para a cidade do Rio de Janeiro e para a região metropolitana sem olhar o todo. Cuidar de uma parte, numa área densamente povoada como a nossa e totalmente integrada, se você não tem articulação e a visão do todo, você não vai conseguir ter bons resultados. E, por isso, eu estou muito feliz nessa minha nova função, que é de olhar o topo, interagir com os municípios, e, a partir daí, construir o futuro. Então, vou partir aqui. Queria saudar a chegada do nosso prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, de uma salva de palmas ao nosso prefeito. E, automaticamente, passar a palavra para o prefeito para que ele possa fazer a sua saudação. Por favor, prefeito, cerimonial. Eu agora assumi com o cerimonial o senhor, pedir a sua palavra. Afinal de contas, o senhor é o nosso anfitrião. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de saudar a iniciativa desse seminário à nossa universidade. Também saudar o Jornal Fluminense por essa parceria com a universidade nessa iniciativa. Cumprimentar meu vice-prefeito, Axel Gerael, que está aqui também presente. Minha secretária de urbanismo e mobilidade da Verena. Cumprimentar esse secretário, que é um dos secretários mais atuantes do Estado. Tem sido interlocutor frequente da prefeitura de Niterói no campo da mobilidade urbana. O Osório é incansável e acredito, avançamos e vamos avançar cada vez mais. Avançamos na melhoria do sistema hidroviário, que precisa melhorar mais, evidentemente. Mas dois anos atrás nós convivíamos quase que diariamente nos transtornos e problemas do terminal de Niterói, que é um terminal da década de 40, da década de 50. E esses investimentos e a melhoria do terminal foi importante, bem como a aquisição de novas embarcações para o sistema hidroviário. A nossa expectativa é que, com a chegada de mais quatro das sete embarcações que foram contratadas, das quais três já estão... Dois operando e uma chegando. E uma chegando. De fato, nós possamos utilizar o potencial extraordinário hidroviário da Baía de Guanabara. Eu diria que essa, para mim, é uma das grandes frustrações, não como prefeito, mas como cidadão, porque a Baía de Guanabara, sem dúvida, tem um potencial extraordinário, historicamente pouco aproveitado, na mobilidade e no transporte público. Além de cumprimentar o nosso querido secretário, Carlos Osório, gostaria de cumprimentar o Rodrigo Abdala, representando aqui a CCR Barcas. Cumprimentar o Márcio Barbosa, superintendente do CETREG, que é parceiro também dessa iniciativa. A Eunice, horário, gerente de mobilidade urbana da Petransport. Estou vendo aqui o dirigente da EpoPont, também que queria cumprimentar, do sistema de transporte de Niterói. Queria rapidamente aqui ressaltar a vocês, estudantes, professores da Universidade, que a parceria, o diálogo com a Universidade tem sido também uma diretriz estratégica da nossa administração. Nós herdamos uma situação muito dramática em Niterói, muito difícil. Na verdade, nós estamos governando esses quatro anos, num contexto de crise, os dois primeiros anos, o primeiro PM. Herdamos uma situação muito difícil, com dívidas que comprometiam dez anos de investimento na prefeitura, salários atrasados, obras paradas, como o próprio mergulhão ficou parado durante três anos, equipamentos públicos fechados, como a emergência infantil de Niterói, o Geturinho, e, sobretudo, a prefeitura inadimplente. Durante cinco anos, a prefeitura não conseguiu obter recursos do governo do Estado, do governo federal e de organismos internacionais, porque a prefeitura de Niterói gastava mais do que arrecadava e não conseguia manter as suas prestações de contas junto aos órgãos de controle. Não sou eu que estou dizendo isso, são os órgãos de controle que disseram e nós, infelizmente, com isso, não conseguimos captar recursos para os investimentos necessários na infraestrutura, inclusive na mobilidade, no período do passado recente. Nós fizemos o TV de casa e a parceria com a universidade e outras universidades foi determinante para que Niterói pudesse superar aquele quadro dramático das contas públicas e da gestão da cidade. Em 2015, tiramos a prefeitura do vermelho, reconectamos a prefeitura de Niterói com as agências de financiamento e com as possibilidades de obtenção de recursos, seja do Estado, seja do governo federal. Eu estive em Washington negociando o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Estivemos algumas vezes no governo federal também buscando financiamentos importantes para projetos estruturantes da cidade como o Centro Integrado de Segurança Pública e como a Transoceânica, que é uma obra que muda o paradigma da mobilidade em Niterói. Uma obra falada desde antes de Udaisê que, além do túnel ligando a zona sul à região oceânica, prevê a implantação de um sistema mais evoluído de BRT ligando o engenho do mato às charitas, mas o fato é que nós conseguimos tirar a prefeitura do vermelho e colocar um azul no início de 2015 e aí enfrentamos, tivemos, estamos enfrentando o início da crise macroeconômica mais geral no país e no Estado. Mas como eu disse e como eu digo sempre, a gente não é depressivo, a gente acredita na força da nossa cidade, da nossa sociedade, do nosso setor privado e nós não, em nenhum momento, ficamos intimidados diante da crise e dos desafios. O fato é que Niterói em 2015 está tendo melhor desempenho na gestão fiscal dentre os 92 municípios e os nossos programas de investimentos estão mantidos, enquanto outros municípios do Estado estão permitindo o pessoal paralisando investimentos e obras, nós aqui continuamos com o nosso planejamento sendo implementado. Por último, eu queria ressaltar a vocês que o meu entendimento é que as cidades são de fato um organismo vivo. Diferente do meio rural, o meio urbano, ele vive intensamente o seu dia a dia e o cidadão, as pessoas que vivem no meio urbano, vivem diariamente os impasses, as contradições e os problemas do desenvolvimento do meio urbano. Todos nós sabemos que o meio urbano brasileiro foi se constituindo num cenário de migração de campo para a cidade muito intenso nas décadas de 50, 60, 70 e as nossas cidades não foram preparadas e planejadas. Niterói não é diferente. Apesar de ter o maior índice de desenvolvimento humano do Estado, o que nos orgulha muito, Niterói está inserida na região metropolitana mais complexa do Brasil, que é a região metropolitana do Rio de Janeiro. Quase 75% da população do Rio de Janeiro, diferente de São Paulo e de Minas, vivem na região metropolitana. quase 12 dos 16 milhões de habitantes vivem num território muito pequeno, na Baixada Fluminense, na cidade do Rio, em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Evidentemente que nós não somos uma ilha de prosperidade num contexto intenso de problemas, de problemas da região metropolitana. então com esse entendimento de que as cidades são um organismo vivo e que portanto temos que ter um para que esse organismo possa se desenvolver de maneira equilibrada, sustentável, porque se uma determinada região não recebe investimentos públicos, evidentemente outras regiões vão receber a maior pressão de ocupação urbana, como foi o processo que nós vivemos em Niterói com a ausência de investimentos na região norte e na região oceânica, um processo de ocupação desordenada da zona sul, sobretudo de Caraímpia. Com esse conceito, com esse princípio, também estamos trabalhando com um olhar mais holístico sobre as políticas públicas, enfrentando os múltiplos desafios que a cidade tem no campo da educação, o investimento pesado que nós estamos fazendo, no campo da saúde, no campo da cultura, do esporte, do lazer, mas eu diria que, para finalizar, Osório, a mobilidade é, sem dúvida, o maior problema e o maior desafio de Niterói junto com a segurança pública. Se não formos capazes, governo do Estado, governo federal, prefeitura, a região metropolitana, as universidades, as universidades, as sociedades, de construir soluções, evidentemente, aquilo que nós conquistamos enquanto qualidade de vida, qualidade urbana, ficará comprometido para as atuais e futuras gerações. e parte da solução da mobilidade, do meu ponto de vista, passa necessariamente pela mudança radical do paradigma da mobilidade, da circulação, porque nós sustentamos durante décadas no Brasil essa possibilidade no transporte individual. é insustentável as cidades brasileiras, o meio urbano brasileiro, especialmente Niterói, que tem a maior proporção de carros por habitante no Estado do Rio de Janeiro, nós temos dois carros por família em Niterói, é insustentável mantermos esse paradigma. Por isso, é tão importante medidas que não sejam tão radicais como as adotadas em Londres, em Londres, não sei se vocês têm conhecimento, num determinado momento, alguns anos atrás, o prefeito estabeleceu taxas e pagamentos altíssimos para o estacionamento no centro e nas ruas da cidade com o objetivo de impedir, de fato era isso, impedir a circulação do transporte individual, mas ainda que não tomemos medidas tão duras, tão radicais, nós temos que caminhar no sentido de melhorar a performance do transporte público e investir e apostar em outras modalidades de transporte sustentável com as próprias bicicletas e é isso que nós temos feito. Fizemos um mergulhão que não era a solução dos problemas da mobilidade, mas era o problema que a gente herdou e tinha que resolver. implantamos reversíveis como a reversível da Roberta Silveira que melhorou evidentemente a fluidez na chegada em Niterói, implantamos ciclovias e vamos continuar implantando ciclovias, inclusive aqui na Amaral Peixoto que não foi fácil, nós tínhamos aqui durante décadas o estacionamento do Tribunal Justiça e do Tribunal Regional do Trabalho, não foi fácil dialogar, convencer as pessoas de que nós teríamos que tirar os estacionamentos da Amaral Peixoto para implantar as ciclovias seja da Roberta Silveira seja da Amaral Peixoto temos um problema grande que é um bom problema né Axel? que é o problema da ligação da ciclovia da Roberta Silveira com a ciclovia da Amaral Peixoto que diz respeito à solução da Marquês do Paraná que nós estamos desenvolvendo o Axel vai falar sobre isso uma alternativa um projeto que seja definitivo inclusive com a possibilidade de retirada do canteiro central da Marquês do Paraná iniciamos o projeto do túnel que mais do que uma obra viária é um projeto de mobilidade né? a nossa aposta é que as pessoas vão deixar de utilizar o carro para descer da região oceânica para chegar ao centro de Niterói ou ao Rio de Janeiro nós teremos um sistema de alta performance que é o BHLS que será um BRT o primeiro BRT desse tipo implantado no Brasil que é um BRT mais europeu o BRT do Rio de Janeiro é mais norte-americano o nosso BRT compõe melhor com o contexto urbano da região oceânica e da cidade estamos negociando com a ponte o início das obras aqui da Praça do Renascença de um mergulhão que facilite a chegada à cidade e reduz aquele cruzamento da Feliciana Sodré e da Janssen de Mendo estamos finalmente agora em outubro fazendo um trabalho muito grande para apresentar ao Banco Interamericano de Desenvolvimento o BID-2 que será um programa de financiamento para a implantação de um veículo leve sob trilhos ligando Charitas e o fim da Transoceânica cortando as praias da Zona Sul de São Francisco e Charitas a Roberto Silveira e chegando à estação de Barcas eu não tenho dúvida que esse projeto ele integrado aos demais projetos concluiu a mudança que nós esperamos do paradigma da mobilidade e para concluir mesmo esse processo só vai faltar a linha 3 do metrô que estou olhando para você mas eu sei que o abacaxi não é só para você não a linha 3 do metrô que é um projeto falado há muito tempo e eu vou falar aqui para vocês o que eu já falei com o meu amigo Osório a linha 4 do metrô que liga a zona sul do Rio a Barra da Tijuca custa 11 bilhões de reais e vai beneficiar 300 mil pessoas a linha 4 que está sendo feita para a Olimpíada custa 11 bilhões de reais e vai beneficiar 300 mil pessoas a linha 3 do metrô custa 5 bilhões de reais a metade do custo do investimento e vai beneficiar mais de 1 milhão e meio de pessoas de Itaboraí São Gonçalo e Niterói evidentemente que a relação custo-benefício nem se compara então essa é uma questão estratégica fundamental porque se não for feita a linha 3 do metrô nos próximos 10, 20 anos nós teremos problemas ainda maiores na mobilidade na circulação dessa região metropolitana então o Osório apostou nesse projeto porque havia uma posição de mudar o projeto o Osório apostou na manutenção desse projeto e eu quero dizer que nós estamos aqui em Itaboraí solidários ao governo do estado especialmente a Secretaria de Transportes para que esse projeto da linha 3 que já virou quase uma lenda igual igual túnel ligando charitas a Piratininga a linha 3 virou quase uma lenda eu tenho 39 anos se fala 40 anos no túnel acho que a linha 3 eu acho que fala 25 anos mas eu tenho certeza que da mesma forma que você está trabalhando em outras ações como a duplicação da Avenida do Contorno que eu não falei foi uma outra obra falada há 40 anos e que nós conseguimos tirar do papel nós vamos conseguir avançar então eu queria cumprimentar vocês eu tenho uma outra agenda o vice-prefeito que é o melhor vice-prefeito do Brasil o Axel vai continuar aqui mas eu tenho que tocar uma agenda hoje de 10 compromissos ao longo do dia é um prazer estar com vocês aqui e especialmente nós queremos ouvir vocês jovens estudantes da universidade com a sua experiência de vida que pode agregar muito a nosso planejamento da área da mobilidade grande abraço bom dia obrigado aplausos 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 tchau 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 tchau